O badalar dos sinos e as palmas são para este cearense Franzino, padre há mais de 50 anos, que foi arcibispo do Rio de Janeiro e do Recife e Olinda. Os 80 anos de Dom Helder Câmara são saudades com uma missa, concelebrada por 35 padres e 7 bispos brasileiros e estrangeiros, na pequena igreja onde ele mora, a das fronteiras. A máquina na mão do padre holandês mostra que a fama de Dom Helder não tem fronteiras. Dom Marcelo Carvalheira, bispo de Guarabira, diz que Dom Helder é a teimosia da esperança quando tudo parece escuro. O rosto marcado por lutas em favor de comunidades carentes e da liberdade se emociona. Surge uma lágrima no bispo chamado dos pobres pelo Papa João Paulo II. Dom Helder nasceu no domingo de carnaval e a missa terminou com uma homenagem do Bloco da Saudade. O que o senhor espera do Brasil? Quando eu vejo tantos jovens e sei que os adultos passam, que os jovens amanhã estarão governando este país, como é que eu posso ser pessimista? Pessimista nada. Eu confio nos juventudes. Confio primeiro em Deus, mas também confio muito nos jovens. Dom Helder, como é que o senhor está se sentindo neste momento? Com saudade.